Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje eu vou mostrar um negócio pra vocês bem bacana que eu fiz aqui pra tá colocando essas cerâmicas na parede aqui, ó. Então eu já fiz um esquema ali bem da hora que facilita muito na hora de colocar a cerâmica. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Olha aqui, ó. Esse aqui é um ferro que eu tinha parado aqui, galera. Tava parado aqui em casa. Ele era um ferro liso, assim, ó. Daí eu peguei a lixadeira, fiz os dentinhos ali, mais ou menos com um centímetro de altura e fixei ele na madeira, ó. Então aqui embaixo tem uma porta de guarda-roupa que eu usei. Embaixo. Daí aqui, eu usei duas ripas aqui, ó. Fixada aqui na porta de guarda-roupa. Depois cruzei essa por cima. E aqui nas laterais, ó, eu usei uma cantoneira. Essa aqui é aquelas cantoneiras que eles fazem em forro de drywall. Daí eu coloquei duas cantoneirinhas, uma de cada lado. E deixei uma folga entre as cerâmicas, pra poder tá deslizando a cerâmica com facilidade. Daí eu atravessei essa aqui por cima, né? Fixei aqui em cima da outra. E depois fixei o ferro aqui, ó. Então na hora de empurrar ali, ó. Ó. Já sai passada a argamassa. Vê não? Eu só tiro ela daqui, ó. Tiro o excesso aqui da ponta. Ó. Vê não? Daí coloco lá, ó. Não precisa ficar passando na mão. Fica certinho, ó. Vê se eu dar uma batidinha com a mão mesmo. Ou se tiver um martelinho de borracha, também pode... Pode bater. Ó. Tá vendo, ó? Aqui já tá colocada. E fica certinho, pessoal. Aí, ó. Tá colocada. Não faz bagunça, ó. Fica bem limpinha. Tá vendo? Ó. Depois ajeita a argamassa aqui de novo, ó. Em cima. Sempre tem que ter uma de espera, ó. Tá vendo? Aqui tem uma, ó. Ó. Sempre já deixa uma de espera. A argamassa não cair aqui na porta, ó. Colocou aí. Pega a argamassa aqui de novo, ó. Ó. Espalha bem aqui. Ó. Vendo, ó. Vendo, ó. Sempre tem que ter uma de espera. Feito isso, ó. Só empurrar aqui, ó. Lá, ó. Já vai sair pronto, lá. Vendo, ó. Já sai certinho, ó, a argamassa. Aí só tira o excesso aqui das pontas, ó. Com o dedo mesmo. Vou com uma colher, pode ser também. Ó. Isso aí. Aqui tá pronto pra colocar. Ó. 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Show de bola. A única coisa que não dá, galera, é quando tem recorte assim, ó. Tá vendo, ó. Que nem aqui tem uns recortes, ó. Tem uns recordes da caixinha, ó. Daí não dá pra encaixar lá na hora de passar. Porque senão, daí como tem um recorte, a argamassa cai tudo na mesa. Então, ela só dá pra colocar quando é recorte reto, assim. Que nem esse aqui, ó. Aqui tem um recorte, ó. Só a cerâmica inteira. Daí dá pra passar. Viu como que é? Prático. Vale a pena. Então é isso aí, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreve no canal se não for inscrito. E até o próximo vídeo. Valeu. Fui.